Olá a todos da TV Cidade, hoje o Viajando com a TV Cidade vai falar sobre a retomada do turismo, a retomada do turismo internacional, sobre o nosso turismo nacional, que enfim, durante a pandemia a gente valorizou muito, utilizou muito e ele mostrou o seu valor, né? E para falar dessa retomada de novos roteiros, de novidades que estão acontecendo, nós estamos recebendo hoje a sócia proprietária da nossa Serra Turismo, a Marijane Bondan, que além de tudo é uma viajante, né? Uma apaixonada pelo mundo, né? Eu tenho uma relação muito séria com o mundo. Obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Então, né, Marijane, a gente já conversou aqui em outra oportunidade, né? Numa situação, assim, de mais incertezas, ainda não estávamos com a vacina nos patamares que estão agora, mas agora estamos mais otimistas, né? As notícias estão sendo melhores e o que você tem para nos contar? Então, graças a Deus essa pandemia, a princípio, parece que já está indo embora, né? As coisas estão começando a abrir, as restrições já estão diminuindo, a Europa também já está abrindo, no Brasil também já está abrindo, melhora, assim, os locais, a máscara, a gente está começando a retirar, mas ainda a gente está numa incerteza, porque a gente está ainda, eu diria, caminhando em ovos ainda, para ter certeza, porque tem muita gente ainda que tem medo, né? Então, tem que ter certos cuidados ainda? Sim, ainda temos que ter, mas vamos ter que aprender a conviver com esse vírus, a partir de agora. É um Covid, é uma gripe normal que daí já vai acontecer, é o que todos os especialistas também estão falando, e é o que realmente está acontecendo. Os casos, existem casos? Sim, existem, mas com mais leves, sem as mortes, sem aquelas coisas mais perigosas, né? Então, vamos ter que aprender a conviver, e por isso que o turismo começou a sua caminhada de volta, graças a Deus, sim, o pessoal está realmente se soltando. E que bom, né? Porque, assim, todo mundo foi atingido de alguma forma com a pandemia, ou pelas restrições sociais, ou financeiras, mas o turismo sofreu muito, né? Em todas as áreas, né? Exatamente. E que bom que, assim, essa retomada, ela está acontecendo, ela está acontecendo, assim, de uma forma segura, né? Porque, enfim, tudo isso está acontecendo, né? Essa flexibilização, o vírus, né? Mais tranquilo. E aí, as pessoas também estão perdendo medo, né? Que bom. Exatamente, tá? O turismo, agora, ele já está de forma gradual, ele já está começando a dar os seus passos, eu te diria, assim, até bem mais rápido do que a gente já estava imaginando, né? Porque as pessoas realmente estão indo, um pouquinho de medo ainda, mas com os cuidados, e estão já correndo mais, vamos dizer assim, né? Querendo viajar, querendo recuperar o tempo perdido. O que foi, é bem o que aconteceu, né? A gente ficou dois anos presos dos entes de casa, a gente não podia viajar, nem mesmo aqui no Brasil. E que bom que as pessoas estão começando, e uma coisa que me deixa muito feliz e alegre, é que as pessoas começaram realmente a descobrir o Brasil. Então, a gente tem roteiros maravilhosos aqui. E como é que foi para vocês? Que antes não eram conhecidos. Porque vocês, enfim, vocês vendiam muito o Brasil, mas vendiam muito o exterior. Também. E focaram muito no Brasil, eu vi isso. Que eu acompanhei, assim, já fiquei com vontade de ir, e sei que vai ter, Veja, olha, já fica a dica, né? Que vai acontecer de novo. Vai acontecer. Noronha. 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 Esse é um destino que sempre, no auge, assim, sempre foi muito caro. Mas é um destino muito procurado. Mas sempre foi um destino bastante caro para as pessoas. Eu mesma, o meu sonho foi adiado por muitos anos. Porque mesmo para mim, que era gente de viagem, todo mundo acha que a gente ganha de presentes e pacotes. Não, gente, a gente paga também. Eu tiro o meu comissionamento, mas eu pago tanto quanto, entendeu? Eu pago igual. E aí os valores começaram a ficar melhores. Antigamente, para ti, para o meu momento, tu pagava por pessoa em torno de 5, 6 mil reais. Fora as taxas que se pagam lá dentro, que tem taxas caríssimas e altas para se pagar. São várias taxas ambientais, né? Para quem está assistindo, tem que entender. Tem a taxa ambiental, que é aquela taxa diária. Que é em torno de 70, 75. 75 reais e alguma coisinha. Por dia, por pessoa. Por dia, por pessoa. Só de taxa ambiental. E tu paga isso antes de entrar. Tu já sai daqui com o voucher pronto. E lá dentro também, tu paga uma taxa de 120 reais para frequentar todas as praias da ilha. Porque como a ilha, ela é ecologicamente correta, ela é protegida pelo meio ambiente, 70% da ilha, das praias da ilha, são protegidas. Mas para ti entrar, tu tem que pagar essa taxinha de preservação. E nessas praias estão incluídas a Baía do Sancho, né? A Praia do Sancho. Do Sancho. Então, assim, não tem como tu fugir dela. Não. E quem vai para lá, a Sancho é uma praia maravilhosa. Então, assim, em 5, 6 dias, já coloca, assim, no mínimo uns 500 reais só em taxas, né? Eu diria de taxa, se tu ficar aí 6 dias, vai dar em torno de uns 500 reais, mais lá dentro. Uns 600, 600 reais. Tranquilo. Aí, a passagem para lá não é tão barata, a hotelaria também não. A hotelaria não é barata e a comida também não é barata, gente. Mas agora, depois de todas essas notícias ruins, a gente tem uma boa. Vale a pena. A cada centavo. Então, eu digo que sim. Eu fui com um grupo no ano passado, com toda a segurança que a gente precisava ir, então a gente acabou indo. Mas, assim, a gente gastou um pouco mais do que aquilo que a gente imaginava, porque realmente é caro. Eu sabia que era caro, mas não sabia que era tão caro, né? Mas a gente pagou barato a passagem. Na época, a gente pagou 3 mil reais para ir com passagem, hotelaria, porque são pousados. A gente ficou em pousadas domiciliares. São pousadas domiciliares, essas pousadas domiciliares que a gente fala, são pousadas de casas de pessoas que transformaram em quartinhos e tem a sua cama, tem a sua cozinha pequenininha, né? Tem lavanderia, que tu vai lá atrás, tu mesmo te lava tua roupa e tal. E fazem um café da manhã local, muito gostoso. Diga-se de passagem, tudo é muito bom. Mas o que vale realmente ali são os passeios, e que também não são baratos, mas enfim. Então, assim, são coisas que valem esse valor que a gente está pagando. E a comida também é muito boa. É, porque muitas pessoas falam assim, ah, mas com esse dinheiro dava para ir em tal lugar, dava para ir para o Caribe, eu dava para ir para... Mas não com a beleza natural de Fernando de Noronha. Eu ia e rolei para ir para Noronha, uma pelo preço, outra justamente por... Não, mas com esse valor eu vou para Cancun, com esse valor eu vou para outra cidade. Enfim, em 2019, aí eu fui, foi muito especial, porque até vou fazer, pegar a palavra aqui um pouquinho. Foi a primeira viagem que eu fiz sozinha, eu e minha irmã com a minha filha, assim, sem meu marido, meu marido não pode ir, e aí, enfim. Mas foi uma viagem tão linda, foi tão boa, assim, eu tenho uma memória afetiva tão linda com Noronha, que, assim, quem tiver interesse de ir, já procura a Mari, que eu tenho certeza, assim, que barato não é, porque não tem como ser barato. Não, não. Mas é espetacular. Vale, eu sempre digo, olha, valeu muito a pena, o pessoal mesmo que foi para o Minas, estávamos em 14, mas, assim, o pessoal mesmo disse, valeu muito a pena cada centavo que a gente pagou. Não precisa ir jantar todos os dias, tem a Praça Flamboyant, que tem vários... Tem terquepioca, tem terquepioca, tem sanduíches, então não precisa necessariamente gastar tudo isso. Mas, assim, as pessoas talvez perguntem, né, quanto custaria um jantar? Na faixa de 100 reais, sem bebida, sem bebida. Por pessoa, né? Por pessoa. Nada muito elaborado, né? Nada muito elaborado, na faixa de 100 reais. Por que que é caro? As pessoas também perguntam, mas por que que é tão caro? Gente, eu também fiz a mesma pergunta, e como eu visitei algumas hotelarias e donos de pousadas, justamente para levar meus clientes, o que que eles falam? Tudo vem de container por navio do continente, né? E são 600 quilômetros, né? E são 600 quilômetros. Então, eles têm uma associação, dentro de Fernando de Noronha, da qual eles se reúnem todos, e trazem nos container a comida, para que eles possam servir aos seus passageiros que estão lá dentro, né? Então, isto se torna caro. Porque no mercado também é caro. Eu lembro que a gente comprou, também o pessoal tem uma ideia de valores, 5 litros de água, né? Que aqui é em torno de 4,50, 5 reais. Lá, em 2019, era 20 reais. É isso aí. No mercado, assim. No mercado, é isso aí. Porque... Temos que levar em conta isso. Temos que levar em conta que a comida, a ilha... Agora, que a gente estava conversando com o pessoal que são moradores de lá, que eles estão começando a plantar algumas coisas, sabe? Porque até então, eles vivem exclusivamente de turismo, né? Então, agora que eles vão... Estão começando a plantar alguma coisa para eles ali, para começar a desenvolver. Mas, enquanto isso não acontece, eles trazem do continente, né? Outro destino que eu acompanhei também, vocês, e eu sei que vai ter de novo, que é Minas. Minas. Nossa, foi surpreendente. Minas. Foi um roteiro... Eu fui há uns anos atrás, assim, me apaixonei, né? Eu vou te dizer, olha, foi um roteiro... Eu já tinha feito Minas, eu fiz há muitos anos atrás, né? Assim, de corredor de passagem, assim, sabe? Mas, eu vou dizer que, dessa vez, foi, assim, espetacular, assim, Minas, Ouro Preto, Mariana. Nossa, foi sensacional. E o passeio de trem, que era o alto, né? Para a gente ir até Vitória, né? Então, foi, assim, sensacional. Aquele povo carismática. A comida, a história. Nossa, nos trataram maravilhosamente bem, assim. Sensacional. E vamos ter outros também. Vou lançar para Minas. Eu só vou esperar, nós só vamos esperar agora, em função de todas as chuvas que deu, que eles estão passando por um processo de reconstrução também. Mas, assim que derem, liberarem, a gente volta. Até porque isso é uma forma de ajudá-los também. As igrejas de Minas, eu sempre falo assim, que eu já fui em muitas igrejas na vida, né? Em muitos tempos, desde o Sudeste Asiático, a Rússia, enfim, muitos, né? Europa. E mesmo vendo as igrejas de Minas, ainda elas conseguem encher os olhos, assim. Tu chega a se emocionar pela riqueza de detalhes, pela beleza das obras que tem dentro das igrejas lá. Exatamente. As pessoas se impressionam. É impressionante mesmo, assim. Exatamente. E pela história, realmente, né? E pela inconfidência, enfim. E as pessoas adoram, porque elas não conseguem imaginar, porque é muito detalhe. Foi esculpido naquela madeira, sabe? São muitos detalhes, assim. Muita riqueza. Muita riqueza ali dentro. Então, eles ficam impressionados. E não é tão caro como Noronha, né? Não. Tipo, a alimentação, as refeições, né? Não é caro, gente. Não. É um destino, assim, que dá para viver bem, assim. Dá, a gente consegue promoções de aéreo. Então, a gente fica sempre procurando para fazer bloqueio aéreos que fiquem com valores. Enquanto que hoje em dia, o que a gente diz o seguinte. Às vezes, não é nem um local que seja barato, como é o caso de Noronha. Mas Minas, não é nem um local. A cidade em si, Minas, o roteiro. É o aéreo, realmente, que hoje ele está realmente caro. Por quê? Porque hoje as companhias aéreas ainda não voltaram totalmente com todos os horários que eles tinham uma vez. Eles ainda estão com poucas companhias aéreas, né? Cada qual tem um X número, né? Então, agora, eles estão começando a fazer a ampliação porque começou a abrir, né? Então, a gente acredita que realmente vai melhorar. Então, quem está buscando um roteiro com... Gente, estamos fazendo. Boa comida, história. E Minas é lindíssima, assim. Em matéria de cultura também, vamos falar, né? Cultura e gastronomia e a história deles. Nossa, sensacional, né? O Parque de Inhotim. Inhotim. Para quem não conhece ainda, eu não conhecia. Nessa eu fui. É distante. Sim, leva-se um tempo. Leva-se umas três horas, mais ou menos, para chegar. Mas vale a pena esse passeio. Precisa. O lugar é fenomenal. É de encher os olhos, assim. E dizer, nossa, eu espero... Eu acho que não atingiu com esse problema todo que deu de chuvas. Eu acho que não deu problema lá. Não se ouvi, pelo menos. E no exterior, né? Eu sei que teve pacotes aí que esgotaram em dias, né? Graças a Deus. Graças a Deus, sim. E nos conte, né? O que que tem hoje disponível? O que que vai ser lançado? Queremos novidades. Então, agora, para o mês de maio, ainda tem disponibilidades, né? Ó, maio, gente. Já, maio, já tem disponibilidade. Nós vamos fazer... Já tenho o grupo já formado. Já estou com 22 pessoas. Paris, Amsterdã, Buruges. E terminamos em Frankfurt, né? Já estou com 22 pessoas. Então, chega por Paris? Chega por Paris. Faz todo terrestre. Fizemos tudo por terrestre. Então, a gente vai fazer Paris. A gente vai ficar dois dias soltos. Eu escolhi ficar dois dias para a gente poder... Planar. Se perder em Paris. Planar. Sabe? Se perder em Paris. É o que a gente gosta. Aí, subir naqueles ônibus, assim, parar nas estações que a gente quer. Depois voltar de novo, né? Comer umas comidinhas diferentes. Entrar nos becos que a gente sempre gosta, que a gente sempre acha coisas mais locais, assim, sabe? Então, são coisas que a gente vai fazer. Dois dias soltos. Depois a gente entra no grupo, que eu tenho o guia lá já nos esperando, que ele nos pega. E aí, nós vamos fazer todo um roteiro. Jardim Versailles. Enfim. Vamos seguindo o roteiro. A Torre Eiffel também vai subir. E já vou deixar tudo pronto por aqui. E aí, não volta para Paris. Não. Isso eu acho uma grande dica, principalmente quem viaja com agência, quem gosta de viajar solo. Chega para um destino e sai por outro. É muito inteligente. Exatamente. Às vezes nem sempre dá. Mas quando dá, é uma ótima... E às vezes é mais econômico do que entrar e ser pelo menos no país. Às vezes, no nosso caso, é mais econômico. Então, a gente sai de Paris, faz toda uma visita. E depois a gente vai para Amsterdã. A gente vai para a Holanda, né? E a gente vai... Atravessa a Bélgica, né? Atravessa a Bélgica. Nós vamos para Bruges, na Terra do Chocolate. Bruges, para quem está nos assistindo, é uma cidade medieval da... Isso. Vou falar isso. Da Bélgica. Da Bélgica. Que eu não conheço. Com seus canais. Gente, assim, ó. Entre no site e dê uma olhada. É uma cidade linda, encantadora. E é onde tem os melhores chocolates. Além da suíça. E cerveja, óbvio. E cerveja. E cerveja. Exatamente. Eu não gosto muito de cerveja, mas a gente diz as cervejas, né? Para quem gosta, né? Mas também é até da cerveja. E nisso a gente segue depois caminho, segue percurso, passa por outras cidadezinhas, várias outras. E aí a gente faz um tour também de barco. E nós vamos terminar em Frankfurt. Ficamos uma noite em Frankfurt. E depois a gente vem para casa, volta para casa. E a saída é quando, para quem tem? Dia 19 de maio. 19 de maio. Ainda tem vagas. Ainda tem disponibilidade. Então, gente, olha... E o euro está baixando. E as exigências também estão baixando. Estão. Estão diminuindo, né? Paris está abrindo tudo já. Eu tenho uma viagem para a Europa, no roteiro, que se nada mudar, eu só vou precisar fazer o antígeno para voltar. Antes tinha que fazer. Antes de ir, quando chegava lá. De ir para um país, para o outro. E agora, isso lá já... Então, agora a tendência, do jeito que está a situação, e graças a Deus isso está acontecendo, a tendência agora realmente é abrir para que a gente não tenha tantas restrições para a gente poder entrar nos países. A restrição ainda a gente tem para voltar, que o Brasil ainda está exigindo o antígeno ou RT-PCR para voltar, né? Mas eu acredito que nos próximos dias aí, eu acho que isso também, como os outros países já estão eliminando aqui, também vai... vão abrir já. Porque uma das vantagens, se é que a gente pode chamar de vantagem da pandemia, é que nós fomos os últimos, né? Então, isso nos deu a possibilidade de ver o que acontecia nos outros países, sobretudo na Europa, para ver o que iria acontecer aqui. Porque, normalmente, quando dava um pico lá, depois a gente tinha um pico aqui também. Exatamente. E como lá os números diminuíram muito e as restrições também estão diminuindo, o uso de máscara... Eu, dos países que eu tenho conhecimento da Europa, acho que todos já não é mais obrigatório. Não, eles são abrindo já. Então, acho que a tendência é que a gente siga isso também, né? Exatamente. Então, estamos otimistas, assim, com... Nós estamos. Tanto que a gente está vendendo, eu estou com um grupo também agora para setembro, que eu já estou com ele praticamente fechado, mas eu já estou solicitando mais vagas para a Turquia no bike, que é o meu ponto forte, é o meu carro-chefe. A Mari, assim, quando ela fala da Turquia, eu não conheço a Turquia, mas, assim, o olho brilha, né? Eu adoro, sou apaixonada. Quantas vezes mesmo vocês... Cinco. Cinco e três, com essa vai ser terceira para Dubai. Dubai. E aí, então, quando me falem desse pacote, me falem... Teremos detalhes. A Turquia é um país exótico, né? A gente, vamos lá. A Turquia é um país exótico, ela é linda, com uma cultura diferente, ela é muçulmana, a comida é mediterrânea, mas eles têm uma história milenar, fantástica, dos mesopotâmia e Constantinopla, para quem estudou a história, vai lembrar muito disso, né? Então, nossa, ela tem uma história básica de Santa Sofia, que é uma congregação... Hoje, ela é o museu, na verdade, né? Então, é uma mistura de religiões ali dentro. Gente, ela tem uma energia lá dentro impressionante. Eu, toda vez que entro, eu fico arrepiada, né? E as pessoas realmente amam. Tem a Mesquita Azul, com seus seis binaretes, que todos os dias, cinco vezes por dia, os seus xamãs, eles vão rezar e em qualquer lugar da cidade que tu esteja, você vai ouvir, das seis, das cinco da manhã até às oito da noite. Então, assim, é muito... É muito diferente da nossa cultura. As pessoas, o jeito que elas se vestem, né? E eles nos tratam muito bem, nós turistas, eles tratam... Já falam até a nossa língua, que bom. Sim, pelo menos em Istambul, não no interior, tá, gente? Mas em Istambul, já falam o nosso... o portunhol. E aí, como é que vai ser o pacote? Chega por aonde? A gente chega por Istambul, a gente vai ficar três dias em Istambul. Quando a gente chega, a gente vai fazer todo um passeio. A gente vai fazer o passeio pelo Bósforo, onde a gente vai poder ver todos os palácios que tem ali ao longo do Bósforo, do rio ali, né? O Bósforo. Dali a gente vai conhecer o Bazar das Especiarias, que é onde a gente compra os nossos temperos, os lances turcos, né? Joias também tem aí. Depois disso, a gente vai fazer... Num outro dia, a gente vai fazer o passeio das Joias de Constantinopla, que é onde a gente vai, então, conhecer a Mesquita Azul, a Basílica de Santa Sofia, as cisternas, as famosas cisternas. Para quem assistiu o filme Inferno com Tom Hanks, vai ver, acontecem muitas coisas no final do filme, lá naquelas cisternas. E daí a gente vai... e tudo isso a gente faz a pé. E aí a gente vai até o Grand Bazar. Grand Bazar é um lugar onde tem mais de quatro mil lojas. de ouro, roupas, enfim, muitas coisas que eles vendem lá. E tem 21 entradas e 21 saídas, assim, né? E que a gente entra e sai, e as pessoas usam aquilo para trabalho, aquilo lá no VUCA, muito gostoso de entrar e sair, sabe? E para quem quer fazer compras, tem coisas belíssimas para se comprar, aqueles copinhos de chás que eles têm, chás também, né? E roupas de marca, bolsas de couro também, tudo isso. De Istambul, que a gente vai ter essas visitas, a gente vai para Ankara, que é a capital, né? A gente vai no mausoléu do Atatürk, que foi o fundador, né? O libertador, na verdade, da Turquia. De lá que a gente só vai fazer uma parada, só para conhecer e vai almoçar e já vai para Capadócia. Na Capadócia nós vamos ficar duas noites. Então, a gente chega na Capadócia, no finalzinho do dia. No dia seguinte, a gente vai, se der tempo bom, se nós tivermos a liberação, né? E não tiver muitos ventos, a gente vai fazer o famoso passeio de balão. Leva mais ou menos em torno de uns 50 minutos, uma hora, de passeio de balão. Aquela passagem clássica da Capadócia, né? Ah, é uma imagem lunar, sabe? Eu não sei, tu não tem verde, não tem nada assim, é ermo assim, sabe? Mas tu vê todas as cavernas, aqueles picos, sabe? E o sol nascendo. E o sol nascendo, gente. É de arrepiar, assim. Eu já fui várias vezes, e todas as vezes que eu vou, eu faço. Porque é sensacional. E daí, se não der nesse dia, a gente faz outro dia. Daí, a gente vai ver outras coisas que tem lá, as cavernas. Tem muito hotel caverna lá. Eu até hoje não consegui ficar em nenhuma. Mas eu só fiz visita. E as visitas no hotel caverna são hotéis luxuosíssimos. Vocês não têm noção do que é os hotéis cavernas. São maravilhosos, né? E daí, nós vamos para a Pabuncalé. Pabuncalé é onde tem aquelas águas termais, que a gente vê aquela parte branca, que parecem umas piscinas que vão descendo, que é a parte calcária, que deixa tudo branco, assim. E a gente já deve ter visto naqueles cartões postais, assim. Muitos, muitos. É muito. É um... Não tem explicação. E a gente pode caminhar, a gente fica ali. A gente passa o dia ali brincando. A gente não pode tomar banho sem molhar os pés. Só caminhando ali, enfim, né? Mas tem toda uma infraestrutura maravilhosa e tal. Aí. Dali, nós vamos para Éfeso, aonde, segundo dizem, né? Nossa Senhora terminou seus dias. Tem uma casa dela, é uma casa bem simples, mas ela é um centro religioso ali, de peregrinação, na verdade. Então, a gente entra na casa, tá do jeitinho que ela deixou, assim, que tava lá. É uma peregrinação que a gente faz ali. Não fica muito tempo, fica bem pouco tempo. E daí, nós vamos para Cusadasi. Só que, no meio do caminho, a gente vai ter uma... E, ah, em Éfeso também a gente vai ver, vai conhecer o... As ruínas da Biblioteca de Celso. Que é lindo também. Caminhar no meio daquelas ruínas e saber de toda a história. Tudo com... O guia vai nos falando, né? Então, é... Também a importância, né? De tudo. Exatamente. O guia é importante nesse caso, gente. Porque ele vai contando toda a história. A gente vai caminhando com ele e ele vai mostrando o que era naquela época onde tem a... Que só ficaram as paredes frontais da Biblioteca de Celso. Essas foram as únicas que não caíram. Então, elas estão ali, né? Até o pessoal diz, ai, Mari, eu não queria ir ver pedras. Mas, gente, olha a história por trás dessas pedras, né? Então, é importante a gente saber. E a gente estudou na escola e é bom a gente ver em loco, né? E daí... Daí a gente sai daí, a gente vai pra uma loja de couros, né? Que eles têm um couro maravilhoso lá também que eles vendem. Que é um... Parece um tecido, assim, bem legal. Que aí o pessoal gosta muito. Uma loja de joias que eles são... Eles têm uma... Eles têm já isso como tradição, né? Fazer joias e... Desenhadas, enfim. Porque lá eles usam muito isso. E de lá a gente vai pra Cusadasi, que daí é a beira da praia, né? Ali a gente só vai fazer aquela parada normal. Tem um pôr do sol lindíssimo ali, né? Daí a gente vai pra Bursa. Que Bursa eu não conheço. Que é a terra da seda. Que é a cidade da seda. Que antigamente você era parte da rota da seda. Da rota da seda. E isso eu não conheço ainda. Então, esse tá na rota nova agora que eles fizeram. Então, vai ser bem bacana porque tá na rota da seda, né? E de lá a gente volta pra Istambul. E de Istambul a gente voa na noite para Dubai. Daí a gente chega em Dubai e a gente é recebido lá pelo nosso guia, que é o Ibrahim. Ele sempre me auxilia porque é sempre a mesma operação que a gente pega. E aí esse rapaz nos acomoda, nos leva. Deixa todo hotel direitinho pra nós. Já com todas as reservas prontas, todos os check-ins prontos. Porque eu mando pra ele tudo antes, né? E aí a gente vai conhecer Dubai. Dubai, a terra do futuro, né? Aquelas modernidades. O que a gente pensa que é impossível, eles fazem acontecer. Exatamente. E eles têm, assim, uma projeção pro futuro lindíssima. Até porque eles sabem que o petróleo vai chegar o momento que vai terminar. E eles, o sheik, ele já vê isso como uma forma de manter a terra dele, né? Através do turismo. Então ele é muito futurista. Ele é futurista. Então ele tem muitas coisas projetadas para o futuro. Cápsula, pra ir de Dubai até Abu Dhabi em dez minutinhos. Nossa, tem... Agora estão com uma roda gigante nova que tem até o nome... Então mesmo quem já foi, Dubai tá sempre em movimento. Tá sempre em movimento. Sim, exatamente. Então olha só, gente. Tem roteiro pra quem quiser viajar aqui pelo Brasil. Tanto roteiros que custam um pouco mais caro, que é Noronha, né? Mas tem, enfim, roteiros pra todos os bolsos. Pra todos os bolsos. Os bolsos, né? História. Tem Nordeste, que vocês operam muito também. Também. Pra quem gosta de caminhadas, essas ecológicas também a gente tem, né? Chapada dos Guimarães, Chapada de Diamantina. Tem várias. Agora mesmo, sábado, eu estou embarcando pra Bonito. Então olha só, oportunidade e opções não faltam. É só aproveitar. É isso mesmo. E aí, Mari, eu só queria finalizar contigo e aproveitar pra frisar. A importância, né? A gente passou por uma pandemia, por tanto cancelamento, por tantas incertezas nas viagens, né? Da importância de ter uma agência séria que vai te auxiliar, né? Muitas vezes não vai se resolver todo o teu problema. Por exemplo, se você viajar e por uma infelicidade contra o Covid, você vai ter um custo nisso. Mas tendo uma agência por trás te auxiliando e te ajudando. Te orienta. Ajuda um monte, né? Na verdade, então só frisando tudo isso que tu passou. E é muito importante a gente colocar isso. nós, agentes de viagem, a gente tá aqui sempre próximo. O que a gente sempre fala pro cliente? É mais caro comprar conosco, na verdade, com um agente de viagem? Claro que é, porque a gente trabalha e é nosso merecimento trabalhar com comissionamento, né? E a gente também tá por trás disso, dando todo o apoio pro nosso cliente. Dentro das possibilidades que a gente pode dar. Mas tem coisas que, muitas vezes, a gente não consegue auxiliar, auxiliar, mas a gente consegue direcioná-lo para o que ele tem que fazer, né? Quando a gente fala em auxiliar, o que está ao nosso alcance, a gente faz, com certeza. Mas tem coisas que eu preciso do cliente, que ele também me ajude. Então a gente vai estar sempre com ele. É uma parceria. Então ele tem que estar comigo, principalmente nesse momento de pandemia. Como acontece, e já aconteceu de clientes ficarem na Europa, que pegaram Covid, que tiveram que ficar lá. Então, até onde a gente tem, até um certo limite que a gente pode ajudar, mas tem outros que a gente... Para que ele também economize, a gente auxilia e direciona ele para fazer as coisas, para que ele fique bem também. E a gente não deixa de ficar em contato com ele, muito pelo contrário, a gente atende 24 horas. Sábado, domingo, da noite, madrugada, a gente está sempre com eles, auxiliando, solicitando, vendo como eles estão, o que eles precisam mais. E por aqui, só que tem coisas que ele precisa fazer, que depende mais. Porque ele não tem hora, né? Imprevistos não tem hora, não tem momento. Pode acontecer a qualquer momento. Acontece para mim, que olha que eu tenho já um know-how nessa área. Então acontece quando eu viajo, né? Então a gente tem que se virar nos 30, da melhor forma possível. Não depende tudo de nós, são serviços terceirizados. Se sudo dependesse de nós, a coisa funcionaria muito bem. Mas não depende só de nós. Então a gente também depende do terceiro. Mas a gente faz o melhor do melhor sempre, às vezes até mais, porque a gente quer que o nosso passageiro fique bem. Isso é muito importante colocar. E você se passa com essa segurança, né? Então você fica com a minha idade, e diz, ai, preciso viajar, vamos lá, fala com a Mari, que está em boas mãos. É, a gente sempre fala, a gente dá todas as orientações. Gente, eu tenho gente de 60 anos de idade, 70, que nunca viajaram, comemorando bodas. E vão sozinhos e nunca viajaram. Então a gente explica como funciona em aeroportos. Dá todos, a gente até é muito detalhista às vezes, sabe? Até eles dizem, mas como vocês são detalhistas? Mas aqui é importante isso. E nunca deu problema, sempre funcionou muito bem. E a gente monitora todo o tempo. Quando tu chegar em tal lugar, manda mensagem. Quando tu chegar, manda mensagem. Porque a gente monitora para saber se ele chegou, se ele chegou bem. A gente tem um receptivo lá que nos avisa se chegou, está tudo bem. Então a gente fica monitorando 24 horas nos passagens. Porque ele é a nossa maior alegria, sabe? É o nosso produto final. E para nós, o mais importante de tudo isso é a satisfação do nosso cliente. É o sonho. A gente está ajudando ele a realizar um sonho. E a gente não pode frustrar de forma alguma. Então, finalizando, né? Convido a todos a realizar sonhos, né? Quem quiser procurar a nossa serra, eles ficam no Omar Valentini, muito próximo ali do elevador. Fácil acesso. Na parte de terra, na sala 105, tem uma vitrine, tem malas lá. Bem chamativo, né? Bem sugestivo, né? E tem um cafezinho que é uma delícia. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Mari. 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 Obrigado.